Tchac, por exemplo, essa formiga, o nome é chamado de tucandeira, tá? Essa é a formiga mais venenosa que nós temos no Brasil. Por exemplo, muito utilizado em rituais indígenas, tá? Por exemplo, casamento para se tornar um guerreiro da comunidade. Ela vai passar o mínimo vinte vezes fazendo esse ritual da tucandeira, tá? E esse ritual... O que vai acontecer fazendo esse ritual? A formiga não é porque ela morde, tá? É pela picada dela. Você pode ver bem próximo, ela está assaltando o ferrão. Por exemplo, uma ferrada de uma formiga dessa dói vinte e quatro horas, tá? Tem um apresentador de uma tradução internacional chamado de Richard, tá? Ele chegou na comunidade indígena, ah, daí é pra turismo. E aí chegou lá... That's why Hannah kept saying to me that... Meteu a mão... E quando foi com meia hora, foi preciso levar no hospital. Chamar de tropical, porque o sacana... O veneno não atacou, foi girado pra corrente sanguínea. E ele começou a ficar todo empolado. Sente só o cheiro. O que ele faria é o morro? O lgem.